Todo mundo que está obrigado a fazer as fases Vamos receber com muito carinho, com muito amor Um cara que canta como poucos nesse Brasil Como poucos nós já vimos por aqui Patrick Dimon 1, 2, 3 4 4 5 5 6 11 13 14 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Música 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 Música